Fala galera, o Fica a Dica de hoje é sobre contorno labial. Pra quem pensa que fazer uma boca vermelha é quase impossível, eu vou mostrar hoje, que é mais fácil do que vocês imaginam. Eu sempre olhava aquelas capas de revista e via as bocas perfeitamente contornadas e ficava me perguntando como é que eles faziam isso. Eu fui atrás de alguns truques e eu vou passar pra vocês hoje. Vamos lá? O primeiro passo é escolher o tom do seu batom. Hoje eu vou de rubi-ru, que é um vermelho mais fechado que eu acho incrível. A gente vai tentar passar o batom, respeitando o máximo que você conseguiu o contorno natural da sua boca, sem borrar muito. Gente, é um teste de paciência, mas com concentração a gente consegue. Depois de passar do batom, você vai usar um potenete com um pouquinho de demaquinante na ponta e limpar os borradinhos normais que a gente sempre dá quando a gente passa o batom. Respeitando novamente o contorno natural da sua boca. E agora, o gran finale, o truque de mestre. Você vai usar um corretivo e um pincel com a ponta bem precisa, bem fininha, pra gente fazer o contorno. Você vai passar o corretivo, respeitando novamente o contorno natural da sua boca. Assim. Essa técnica é incrível, porque além de você fazer a limpeza, você ilumina o contorno da sua boca, valorizando ainda mais o seu batom. Viu só como fazer uma boca vermelha não é nenhum pesadelo? Bom, esse foi o Fica Dica de hoje. Espero que tenham gostado. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.